Arrumei a casa O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Eu arrumei a casa, preparei o coração Esperando sua chegada tão sonhada Deixi o melhor sorriso, espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor Eu arrumei a casa, preparei o coração Esperando sua chegada tão sonhada Deixi o melhor sorriso, espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor